E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre alguns pontos que são muito importantes aí pra vocês saberem durante a faculdade de arquitetura de vocês. Coisas que vão ajudar demais, me ajudaram muito nesse processo e que podem passar batido, tá gente? Às vezes você nem sabe, nem se atenta nesses pontos aí, porque durante a faculdade você tá muito imerso naquela metodologia de trabalho atrás de trabalho, sem ter muito tempo pra nada, sem olhar pro lado, você só quer entregar toda aquela coisa logo, tirar nota. Se formar e acaba deixando passar coisas que são extremamente básicas, mas que formam um arquiteto melhor. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Primeira dica que eu tenho que te dar é, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Olha esse nome galera, Projeto Jovem Arquiteto. Nós somos um projeto de formação de jovens arquitetos. Então se você tá assistindo esse vídeo aqui agora, você tem a obrigação de tá inscrito aqui no canal. A gente tá sempre colocando conteúdo relacionado à arquitetura, softwares, projetos. Inclusive a gente tem vários cursos gratuitos aqui no YouTube mesmo. Você pode ir ali na aba de playlist e começar a assistir, sem pagar nada, sem ter que colocar e-mail, nada disso, tá gente? É só clicar lá, começar a assistir e o conteúdo tá lá, todo em sequência pra você acompanhar. Agora falando sério, gente, a primeira diquinha que eu separei aqui pra vocês é a seguinte. Sejam curiosos. Isso aqui pode mudar o jogo de verdade, principalmente no começo, porque é uma questão de hábito. Você precisa aprender a ser curioso, caso você ainda não seja um. E isso precisa ser algo rotineiro pra você. A arquitetura tá literalmente em qualquer lugar. Onde você bater o olho vai ter algo relacionado à arquitetura. No espaço que você tá agora tem algo relacionado à arquitetura. Quando você é uma pessoa curiosa, você passa a prestar atenção em vários detalhes e até mesmo pesquisar mais sobre arquitetura. Poucas pessoas dizem isso, mas a faculdade de arquitetura, ela é muito mais sobre você viver o ecossistema, a arquitetura, do que você entrar pra dentro de uma sala de aula e ficar fazendo um monte de trabalho em grupo. Não é só isso, tá gente? É necessário que vocês façam realmente uma imersão e passem a ver o mundo com outros olhos. Fica parecendo até uma viagem, né pessoal? Falar desse jeito que você tem que ver o mundo com outros olhos. Mas isso acaba sendo verdade, principalmente porque você vai acabar criando esses espaços, né? Depois que você se formar. Então, como que você desenvolve essa curiosidade? O primeiro passo é você entender que você só projeta aquilo que você conhece. Então, se você já teve a experiência de fazer alguma viagem pra qualquer lugar, sei lá, você sabe que quando você volta, você tá cheio de ideias novas, um monte de coisa ali pra aplicar. Isso é porque você conheceu coisas novas. Quando você conhece coisas novas, você tem mais criatividade. E a grande dica que eu dou pra vocês aqui é que vocês acompanhem os profissionais que estão fazendo sucesso no mercado, pessoas que estão se destacando, fazendo um bom trabalho, um trabalho que você admira. E uma vez que você admira esse tipo de trabalho, procura entender mais sobre o trabalho dessa pessoa, quem que é, quem são os colaboradores, onde que fica o escritório, que tipo de arquitetura que esse escritório tá entregando. Isso vai te levar a escritórios que fazem trabalhos semelhantes a esse que você já começou a acompanhar. E acaba que uma coisa vai levando a outra. Então, emergir nesse mundo é o primeiro passo pra você desenvolver a sua criatividade. Porque ao contrário do que muita gente pensa, criatividade não é uma coisa que nasce com ou sem você. De fato, existem pessoas que são mais criativas, né? Tem um lado mais lúdico ali, desperto. Porém, a criatividade pode ser perfeitamente treinável através da observação. Por isso, a primeira dica é sejam curiosos. E isso nos leva à segunda dica aqui do vídeo, que tá diretamente ligada com a primeira, que é meçam tudo. Anda com uma trena no seu bolso, na sua bolsa, e sai medindo coisa que nem doido. Mede o vão da porta, a altura, a altura de uma bancada, a altura de uma bancada de trabalho, de uma bancada que você trabalha sentado. Você vai começar a perceber que existem padrão nas medidas. Uma bancada pra você trabalhar sentado vai ter 75 centímetros. Uma bancada pra você trabalhar em pé vai ter 90. Vãos de porta e principalmente a altura também seguem um padrão. Espaços em que você se sente confortável. É interessante você medir. Eu tô numa cadeira aqui, entre mim e a parede de trás, tem que ter um certo espaço. Esse hábito vai fazer, inclusive, com que vocês criem um olhar que tem uma estimativa muito precisa. Vai ser muito comum você bater o olho em alguma coisa e falar isso aqui tem mais ou menos 90 centímetros. E você vai tirar a medida e vai ver que você tá muito próximo daquilo. É muito importante que você se atente à medida das coisas, porque daqui a pouquinho, quando você for começar a fazer os seus projetos, você não pode como fazer do jeito que você acha que é. E isso vale pra absolutamente tudo, tá, galera? Criem o costume de medir as coisas. O que nos leva pra nossa terceira dica. Então a gente já falou aqui sobre você ser curioso, sobre você medir as coisas. E agora eu quero trazer aqui o terceiro ponto que vai te diferenciar e muito. Lá na frente, quando você for fazer um projeto executivo, quando você for fazer um detalhe, que é observe tudo. Quando você vê uma janela, por exemplo, essa janela aqui que tá atrás de mim, por exemplo. Quando você bate o olho nela, se você começar a olhar em detalhes, você vai ver que tem encaixes, que tem um lugar que vai uma borrachinha, onde encaixa o vidro. Se você colocar a cabeça no trilho da janela, você vai ver onde a janela corre. E com isso, uma noção de detalhe vai sendo criada em você. Porque vai chegar um momento em que você vai estar fazendo um projeto e você vai fazer uma esquadria específica. Voltando aqui no exemplo das esquadrias, né? Você vai querer fazer uma porta alta, por exemplo, aquelas portonas de 5, 6 metros, que normalmente colocam em fachada de casa. Você vai precisar detalhar essa porta pra que ela seja executada depois pelo profissional. E pra isso, você vai precisar desenhar detalhes. E quem que consegue desenhar detalhe do jeito que precisa ser executado? Quem sabe como a coisa acontece na realidade. Porque ao contrário do que você pode pensar até esse momento, quando você tá fazendo um projeto, o que você tá colocando ali é uma representação da realidade. Não existe um tipo de desenho técnico que representa X coisa. Não, você tá desenhando da forma mais fiel possível com que isso acontece na realidade. Por isso, se você for observador, se você se atentar aos detalhes, se você, ao invés de observar um objeto sempre com uma visão macro, você for sempre ali, ó, vendo encaixes, vendo os parafusinhos, vendo como que aquilo ali se comporta, isso com certeza vai te ajudar muito lá na frente, num projeto executivo, num detalhamento. Podem ter certeza que isso aqui vai fazer toda a diferença pra você. E já que a gente tá falando de projeto, né, a gente citou aí os detalhes que você vai ter que fazer mais pra frente, a próxima dica que eu quero te dar aqui é sobre as matérias de desenho da faculdade. Boring! Depois que você se forma, você vai basicamente fazer o que você fazia à mão lá no comecinho, que talvez seja a etapa que você tá hoje. Então, dá uma atenção especial pra essas matérias, porque a representação arquitetônica é algo extremamente falho nos arquitetos formados. Tem gente formada que muitas vezes não sabe que a linha de uma parede tem que ser mais grossa que a linha do mobiliário. Isso acontece, tá, gente? Eu sei que parece um pouquinho absurdo, mas eu tô falando pra vocês o que eu vejo na prática. Existem muitos profissionais com representações ruins. E quando que você aprende a fazer uma boa representação? Lá no comecinho da faculdade, quando você tá usando aqui, ó, as lapiseiras. Então, você vai usar aqui um grafite 05 pra algumas representações, 07 pra outras. Pra outras, você vai ter aqui, ó, os seus lápis, né, 6B, HB. É importante que vocês entendam representação de arquitetura, gente. O seu desenho técnico, quando você se formar no seu TCC, ele precisa ser impecável. O projeto é a nossa ferramenta de linguagem. Então, o seu projeto, ele precisa falar por si só. Tenham uma boa representação técnica e construam essa fundação de forma sólida no começo da sua faculdade com as matérias de desenho. Alguns de vocês podem se perguntar, Pedro, mas eu nunca vou precisar desenhar a mão na minha vida. De fato, talvez você nunca precise desenhar a mão. Você nunca vai precisar fazer um projeto em nanquim, num papel manteiga. Mas a representação vai ser muito importante. E isso nos leva pra nossa próxima dica. Por quê? Se você souber como isso é feito à mão, quando você for estudar um software, você só vai precisar entender a ferramenta. Porque o resultado final onde você quer chegar vai ser o mesmo que você já está desenvolvendo. Então, a nossa próxima dica é aprenda bem os softwares. Quando você estiver no comecinho da faculdade, busque por ferramentas que te possibilitem aprender os softwares de forma precisa, de forma correta e profissional, de preferência através de exemplos práticos, tá, gente? Isso foi uma coisa que eu peguei muito firme lá quando eu estava no segundo semestre da faculdade e que lá no final me gerou um grande diferencial. Porque quando eu estava desenvolvendo o meu TCC, eu estava ajudando os meus colegas justamente na representação técnica que eu acabei de falar pra vocês, que é muito falha pras pessoas que estão se formando. Fora que entender software abre muitas portas pra você durante a faculdade, porque é natural que você tenha que criar renda ou que você tenha que começar a desenvolver alguns trabalhos. Se você souber bem, você pode terceirizar o seu serviço fazendo projetos executivos pra escritório de arquitetura, que não tem nada de errado nisso. Você pode fazer isso enquanto estagiário. Você pode fazer render pra escritório de arquitetura e até pros seus colegas que vão precisar pra entregar o trabalho deles. Mas o objetivo principal aqui é pensar no seu desenvolvimento. E pra isso, você vai precisar entender muito bem dessas ferramentas até pra quando você estiver lá na frente depois de formado, você conseguir delegar legal pra quem estiver fazendo esses serviços mais operacionais dentro do escritório. E pra isso, falando de softwares, eu não posso deixar de recomendar pra vocês a nossa plataforma, que é o PJA+, a plataforma de cursos por assinatura aqui do Projeto Jovem Arquiteto. Lá vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam, galera. Em vez de vocês ficarem procurando por um monte de curso de AutoCAD, de SketchUp, de Revit, Corona Render, V-Ray, tudo separado por aí, o que a gente fez? A gente centralizou tudo em um único lugar pelo valor de uma assinatura. Então, você vai clicar no primeiro link que tem aqui na descrição e ali você vai ver que você assina a plataforma e já libera o seu acesso imediato a todos os cursos. E todos os cursos do PJA+, são passados por profissionais que são destaque no que eles se propuseram a ensinar. Todos eles são passados por pessoas que estão no mercado, tá gente? Isso é muito importante, aprender através de exemplos práticos. E ali sim, você vai encontrar curso de absolutamente tudo que você precisa, fora vários workshops. E como eu estou sempre frisando, tudo isso pelo valor de uma assinatura sem ter que ficar gastando seu tempo para procurar um monte de cursos separados e principalmente o seu dinheiro porque está tudo concentrado em um único lugar. É o primeiro link aqui na descrição, dá um clique lá e confere que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Uma vez que você já tem a sua curiosidade despertada, que você já tem o costume de medir as coisas, você já é um observador, você sabe que você precisa entender muito bem representação de arquitetura, já começou a entender legal os softwares, a próxima dica que eu tenho para te dar é entenda elementos construtivos. Existe uma grande discussão quando a gente fala se a arquitetura é arte ou não é. Cabe mesmo essa discussão, vale a pena a gente debater sobre isso, mas o fato é o seguinte, ainda que seja arte, a gente esbarra em vários aspectos técnicos que você precisa saber como funcionam pra saber o que você pode fazer. Se você não entende nada de construção, você não sabe aonde que tem que passar uma viga, onde que o pilar pode ou não ficar pra sustentar aquela viga, se dá pra você fazer um balanço, você não entende sobre desníveis que você precisa praticar dentro de uma construção, sobre as medidas confortáveis, né, que a gente falou lá no começo, às vezes de um espelhinho de escada pro seu cliente subir uma hora que você estiver projetando um sobrado, tudo isso pode ir por terra, você pode ser um grande observador, você pode ter o costume ali de medir as coisas, mas se você não souber se aquilo que você tá desenhando para em pé, é muito difícil que você consiga até mesmo exercer a sua criatividade, porque na arquitetura a criatividade ela acaba esbarrando sim nesse aspecto técnico muito forte, né gente? Não adianta nada você fazer um desenho super bonito ali no SketchUp, mas a hora que você for mandar pro engenheiro civil, ele fala olha, a gente vai ter que colocar dois pilares aqui nesse balanço de 20 metros que você prevê, porque essa arquitetura não se sustenta. Então, saibam um pouquinho pelo menos ali sobre construção civil, os termos técnicos, o que que é um, sei lá, um oitão, uma platibanda, um pé direito, uma mocheta de porta, essas terminologias, né? Essas nomenclaturas que são tão comuns na construção é algo que você precisa dominar. Por isso que é interessante, né? Se você tiver essa possibilidade que você entre em uma obra, que você faça estágio em algum lugar que te possibilite estar numa obra pelo menos ali durante uns seis meses a um ano pra você se adaptar, pra você entender, pra você aprender o que que pode ser feito. E se você não tiver essa possibilidade, você pode buscar esse conhecimento de outras formas. Você pode fazer isso através da própria internet, estudando isso, por que não? Fazer cursos, seguindo pessoas. O importante é que você saia um pouquinho só do papel, tá, gente? Eu acho que no final das contas é isso, é aí que eu quero chegar. Não fica só no desenho. É como eu disse em um dos outros vídeos que eu fiz aqui no canal, tá, gente? Todo projeto tem como objetivo final uma obra executada. Então, se você já está com uma representação bacana, ok, beleza, mas procure frequentar eventos de arquitetura, procure frequentar lojas relacionadas à arquitetura, revestimentos, qualquer tipo de elemento que esteja na construção, é interessante pra você saber a aplicabilidade de tudo aquilo que você está projetando. Porque a arquitetura, como eu estou sempre dizendo e frisando aqui pra vocês, não é só aquela arte, aquele desenho, aquela coisa lúdica, né? Sentar no papel, deixar a inspiração vir e soltar a criatividade. Você esbarra muito forte no aspecto técnico da coisa. Procure sempre entender como o seu desenho pode ser executado. E por fim, eu quero deixar uma dica aqui sobre TCC, pessoal. Muita gente me pergunta isso. Pra quem não sabe, o projeto Jovem Arquiteto começou lá em 2017 comigo orientando TCCs presencialmente. Essa foi a etapa zero do projeto Jovem Arquiteto. Eu montei um espaço em casa ali e comecei a orientar a galera. Então, eu tenho uma certa experiência aí no que diz respeito a TCC de arquitetura. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, pessoal. O seu TCC não vai revolucionar a arquitetura. Você vai ficar um ano fazendo um projeto e você vai ficar esse um ano olhando pra cara desse projeto. Vai chegar uma hora que você não vai mais suportar abrir aquele arquivo. Tenha em mente que o seu TCC, se você tiver uma bagagem bem construída, seguir todos esses pontos que eu já falei aqui, inevitavelmente, ele vai ser um bom trabalho. Agora, o que não adianta é você fazer a arquitetura de um jeito mais ou menos ali e chegar aqui no final e falar, ah, vou fazer um hospital veterinário ou, ah, vou fazer uma catedral. Não é uma boa ideia. Projeto de TCC, ele pode ser desafiante, tá, gente? Você pode pegar alguma coisa aí que vai te exigir algum desafio, mas é muito natural que você vá desanimando desse desafio conforme o ano vai passando. Por isso que eu sempre digo pra vocês que o seu TCC, ele tem que ser algo que já esteja dentro do seu dia a dia. Algo que você goste de verdade e que não seja muito megalomaníaco. Por exemplo, se você gosta de videogame, não tenta fazer a nova sede da Nintendo ou a nova sede da PlayStation. Isso vai ser um pouco trabalhoso demais e vamos combinar que isso não é trabalho pra uma pessoa só. Se uma empresa é contratada pra fazer a nova sede da PlayStation, vai ter um grupo gigante de pessoas pra fazer isso e às vezes você tá aí querendo revolucionar a arquitetura sozinho dentro do seu quarto, se matando pra entregar um TCC que no final das contas vai dizer se você pode ou não pode atuar na arquitetura, correndo um grande risco de ser reprovado nesse trabalho. Então mantenha o pé no chão, escolhe o seu tema com carinho, porque se você ficar aí na sua área de conhecimento sem ser muito megalomaníaco, a tendência é que sim que você tenha um bom trabalho e seja aprovado com aquele tão sonhado 10, né? 9,5, 10 no seu TCC. E uma dica bônus que eu quero deixar aqui pra vocês é a seguinte, perfeccionismo normalmente é sinal de insegurança. Se você tá querendo fazer alguma coisa nos mínimos detalhezinhos ali, não pode deixar passar nada, a tendência é que talvez você não tenha tanta expertise ainda do que você tá fazendo. Porque se você tá seguindo todos esses passos, todas essas dicas aqui que eu tô te dando, quando você for sentar pra desenvolver o seu trabalho, o seu trabalho ele vai ser naturalmente bom. E você não vai ter que ficar tão apegado a cada micro detalhezinho. E não me levem a mal quando eu tô falando de perfeccionismo, tá gente? Eu sou muito adepto do quanto mais detalhes melhor. Só que quando você quer colocar muito detalhe sem ter conhecimento suficiente pra aquilo ali, o que vai acabar acontecendo é que você vai usar muito tempo pra desenvolver pouco trabalho e isso acaba te deixando improdutivo. Por isso, foquem na base. foquem na construção, no alicerce e principalmente façam dessas coisas que eu falei pra vocês aqui nesse vídeo um hábito. Porque quando algo é um hábito, tudo flui de forma natural e quando você for fazer um trabalho, você não vai ter que ficar ali naquelas minúcias, né? Se preocupando um monte, chegando a suar quando tá fazendo um trabalho com medo de ter esquecido alguma coisa, né? Ou coisa nesse sentido. Então galera, essas foram as dicas aí que eu queria passar pra vocês. Comentem aqui embaixo se elas foram úteis, se vocês concordam, se vocês têm mais alguma. Se você já é formado também, deixa aqui pra galera. Ajuda a gente aí, né? A trazer mais conteúdos através dos comentários. Por esse vídeo é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.